Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu trago pra vocês um vídeo de comprinhas, algumas comprinhas antigas que eu já fiz, mas eu quero trazer aqui e mostrar pra vocês, porque eu sei que é um tipo de vídeo que vocês gostam. Quem aí acompanha meu canal sabe que tem vídeo de comprinhas do braço, comprinhas do 25, mas eu tô aqui com poucas comprinhas que eu fiz nos últimos tempos e eu quero mostrar pra vocês porque eu também quero mostrar como o meu ponto de vista mudou, como a minha opinião sobre esse meu consumismo mudou e também as minhas prioridades pra gastar o meu dinheiro. Então é isso que eu espero muito que vocês gostem e bora começar! A primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é essa regatinha dourada bem linda. Eu comprei ela na feirinha da Concórdia e foi R$20,00 e eu comprei ela assim nesse tom de dourado pra usar no ano novo, então já faz um tempinho. O tecido dela é bom, tem uns grilhinhos, ela é super fofa, ela não tem o melhor dos acabamentos aqui nos recortes, mas fica bonita no corpo. Mas eu só usei no ano novo e até agora eu não usei de novo. Então eu fiquei pensando, por que a gente compra tantas peças, apesar de ser bonita e barata, pra usar só uma vez, né? Tipo, que dó! Vou tentar usar mais vezes ou então vou passar pra frente, vou vender, não sei. Segundo item que eu comprei lá no Brás, esse daqui foi nos camelos da rua, foi essa viseira aqui, pra usar no verão, usar na praia. Ela é da Nike, né? Eu não gosto muito de comprar coisas falsificadas. Tinham outros modelos de viseira sem ter logos, mas eu não gostei. O que eu mais gostei era essa branca mesmo e vinha com logo, então eu acabei comprando. Foi R$13,00 e por enquanto eu usei só uma vez que eu fui na praia, mas esse aqui eu sei que eu vou guardar e voltar outras vezes, pra ir em parques, pra ir pra praia de novo. E esse daqui foi R$13,00. Agora tem uma loja lá que eu descobri, gente, que vocês vão pirar. Se eu não me engano, chama Boutique S.A. Eu vou deixar o Instagram deles aqui no bloco de informações. E eu encontrei a loja pelo Instagram e fui até lá. E quando eu cheguei lá, tava em promoção. Todas as peças da loja estavam por R$15,00. E assim, gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô meio que descobrindo mais o meu estilo agora. Mais definido, assim. Antigamente eu ainda comprava algumas peças de roupa que eu gostava, mas que depois eu não usava porque eu via que não fazia o meu estilo. Então eu acho muito importante a gente descobrir o nosso estilo antes de ficar comprando um monte de roupa, porque eu comprei um monte de roupa que ficou parada aqui em casa. Agora essa loja, assim, eu amei. Faz super o meu estilo. E essas comprinhas eu achei que valeram super a pena. Como eu disse, a loja tava toda por R$15,00. E aí eu comprei esse topzinho aqui. Que é nesse tom de goiaba, coral. Escrito New York. E aqui R$1990,00. E X fica aí no ar. Como eu sou de R$96,00, eu gostei muito. Gostei do tom, gostei do material. Não tem bojo, o que eu gosto também. Muita gente retira o bojo das peças, então eu acho que isso é bom. Gostei muito desse top aqui. Lá também eles estavam com muitas peças em tie-dye, muitas camisetas e tops. E eu tava doida, né? Porque tá super em alta agora. E eu comprei essa camiseta aqui. Linda, de tie-dye. Ela tem tons de roxo, rosa, branco e amarelo, gente. Eu fiz simplesmente apaixonada. E R$15,00 também. E aí, gente, o que eu vi no Instagram deles, que me fez ir até lá, foram os biquinis. Que são lindos. Eu comprei dois. Esse aqui, ó. Ele tem bojo. Não é modelo cortininha. É aquele modelo que fica paradinho, sabe? Eu amei. Esse aqui tem estampa de folhagens. Com uns leopardos aqui. Não sei que felino é esse. Mas lindo demais, gente. Eu comprei um desse e um verde musgo. Todo verde musgo, mas tá pra lavar. E a parte de baixo, gente, é simplesmente incrível. É esse modelo aqui, ó. Que é a Asa Delta, né? Que chama. Fica a cintura alta. E eu amo esse tipo de biquíni. Eu só tinha encontrado em sites da China. Eu tenho até um, que é a Asa Delta. De sites da China. Mas pra vender aqui no Brasil, eu nunca tinha achado. Muito menos no Brás. E aí eu achei nessa loja muitos modelos lindos. Então eu comprei dois biquínis. Esse aqui e o verde musgo. E dessa loja foi isso. Foram compras que eu gostei muito. E eu sei que eu vou usar muito. Continuando nessa vibes verão, praia e piscina. Eu comprei essa saídinha de praia. Em uma lojinha que vende várias saídas de praia. Ela fica perto da ferida da Concórdia. Mas eu não consegui pegar o endereço certinho pra vocês. Mas você passando assim em frente, você vai ver que tem várias saídas de praia. E a maioria são 10, 15 ou 20 reais. E aí eu comprei essa daqui, que ela é branca. Ela é tipo de crochê ou tricô. Eu não sei como é que se diz, sabe? Mas é tudo entrelaçadinho. Peguei na cor branca. E ela é um pouquinho mais comprida. Vai até pra baixo do bumbum. Gostei muito. Ela tem manguinha. E foi 10 reais. Mas a única coisa assim que eu tenho pra reclamar é que no caixa a moça teria que ter me dado o cordão pra amarrar na cintura. Mas ela não colocou. E eu não conferi, porque a moça que me atendeu disse que no caixa a moça colocaria na sacola esse cordão. E aí eu não conferi. Só vi quando eu cheguei em casa que ela não tinha colocado. Mas ele fica bem bonito e eu tenho cordão de outras saídas. Então eu posso usar de outras saídas nessa aqui. Esse aqui eu gostei muito. Eu sei que vai durar bastante e que eu vou usar bastante também. Lá no shopping Valtier Popular, que eu já falei aqui pra vocês que eu adoro. Todo vídeo de comprinha do Brasil. Eu acho que tem comprinhas lá no Valtier. Eu comprei esse sutiã aqui. Que ele cola, né? Aqui atrás. E eu já tive um desse, gente. Que durou muito, durou demais. Eu comprei e ele tinha vindo numa caixinha. E durou muito. Agora, esse daqui eu paguei 10 reais. Não vim em caixinha nem nada. O moço só colocou pra mim numa sacola. E ele já perdeu a cola. Tanto que ele tá nem colando mais o plástico de proteção. Então, infelizmente, esse aqui não tem a qualidade tão boa quanto o outro que eu tive. Gostava muito. Esse aqui eu acho que eu usei uma, duas vezes e já tá descolando. Então, não dá pra usar mais porque ele não para mais no seio. Fiquei decepcionada, né? Foram 10 reazinhos que eu podia ter pego. Ido na loja que eu tinha comprado o outro que fica aqui em Santo Amaro. E comprado, que eu sei que seria bom. Mas eu achei que eram todos iguais. Mas, infelizmente, me dei mal com isso daqui. E agora, a última comprinha que eu fiz, que eu já tava um tempo sem comprar nada. E eu pensei pra comprar essa peça porque eu venho pensando, como eu falei pra vocês, né? Que a gente compra muitas peças pra usar uma vez e ficar paradas. Então, eu fiquei pensando nessa peça com as roupas que iam combinar com ela, que eu tenho aqui em casa. Com as ocasiões que eu ia poder usar. Com os sapatos que eu tenho, se combina. E eu fiquei pensando, se eu não levar, eu vou ficar pensando nela em casa e vou me arrepender por não ter comprado? E aí eu vi que sim, eu ia me arrepender. Então, eu resolvi levar. Porque, realmente, eu vi que era uma peça que eu gostei bastante. Que é essa saia aqui. Deixa eu ver se tá certa. Não. Eu comprei ela na Kaedu. É uma loja que tem em vários lugares. E ela é linda. Ela é num tecido mais grossinho. Dá pra usar ela tanto no verão quanto no inverno. Com meia calça e bota. Dá pra usar também com tênis. Eu achei ela linda. Foi R$40,00. Tá com a etiqueta aqui ainda. Atrás ela tem elástico. Tem essas argolas aqui de metal. Eu achei muito bonita. Tem esse recorte aqui na frente. O único problema é que ela é M. Geralmente, a Kaedu tem umas roupas muito bonitas. Mas sempre quando eu vou ver, nunca tem P. Eu acho que acaba muito rápido. E essa M aqui ficou um pouco larga na cintura, sim. Porque eu tenho a cintura fininha. Mas eu gostei tanto que eu pensei. Vale a pena eu mandar na costureira? E aí eu pensei que eu gostei muito. E sim, ia valer a pena eu levar na costureira. Bom pessoal, então é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Por isso que aqui no canal ficou super parado de vídeo de comprinhas. Comparado ao que tinha antes. Porque eu comecei a rever as minhas prioridades. De onde estava indo o meu dinheiro. E eu vi que apesar das comprinhas no Brasil e na 25 serem baratas. Eu acabava gastando um valor que às vezes não compensava. Porque assim eu falei. Às vezes a gente não está tão certa do nosso estilo. E compra muitas peças que a gente não vai usar. Ou compra peças que a gente usa em uma ocasião só. E depois não usa mais. Então eu estou revendo cada coisa que eu estou comprando. Eu estou pensando muito que nem esses itens de verão. Que eu sei que eu vou usar muito na praia. No verão desse ano. No verão do ano que vem. Vou usar também na piscina. E que nem a saia que eu mostrei para vocês. Que eu vi que realmente eu gostei muito. E eu fiquei pensando. Será que eu vou me arrepender se eu não levar? Porque eu já não tenho muitas saias. Enfim. É um modelo que eu gostei muito. Uma estampa. Então eu estou começando a ver esse tipo de coisa. Para parar um pouco o meu consumismo. Eu não me considerava tão consumista assim. Mas eu via que eu fazia consumos desnecessários. Então eu revi isso. E espero que eu faça vocês pensarem também no consumo de vocês. Quem sabe abra a mente de vocês também. Para ver esse tipo de situação se ocorre com vocês. E esse tipo de pensamento acaba que faz a gente economizar bastante dinheiro. E ter dinheiro sobrando para investir em outras coisas. Para investir em metas maiores. Então é nessas pequenas ações que a gente vê. No nosso cotidiano. Que a gente faz à toa. Que a gente pode transformar em algo maior depois. Então é isso que eu estou revendo. Se você gostou desse tipo de vídeo. Deixa o like. Me segue também lá no meu Instagram. E claro não vai embora sem se inscrever aqui do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!